A caatinga é definitivamente um bioma surpreendente. Talvez você se admire quando falamos que nesse bioma podemos encontrar riquezas naturais que beneficiam a pele. O mercado de cosméticos naturais é uma tendência que vem crescendo no país. Esses produtos destacam-se por seus valores sustentáveis e benefícios para a preservação da flora. Trazendo oportunidade ao povo sertanejo de produzir esses cosméticos, a Associação Caatinga com a Oficina Essências da Natureza, além de estimular o uso sustentável de espécies da flora da caatinga, incentiva na geração de renda. Sabonetes esfoliantes, óleos massageadores e velas aromáticas são alguns exemplos. Os cosméticos produzidos são preparados com ervas que trazem à memória os cheiros e a vivência com a natureza, como o marmeleiro, o capim santo e muitas outras. Além de trabalhar a educação ambiental oferecendo informações sobre o bioma, a Oficina auxilia os participantes a tirar da terra mais uma forma de trabalho aliado à preservação da natureza. Legenda Adriana Zanotto